Brasília é referência quando se fala de grandes projetos de arquitetura. Vida Bela de hoje mostra o resultado da revitalização da paróquia Sagrada Família, que trouxe para a capital federal mais um cartão postal, que já acumula mais de 10 prêmios nacionais e internacionais. Com o crescimento da evangelização na região, a antiga estrutura feita de madeirite ficou pequena para acomodar os fiéis. Assim surgiu a iniciativa do Parco Padre Américo Coan de desenvolver um projeto para ampliação da igreja local. O ambiente era mínimo, tinha uma capelinha formada, construída de madeirite, coberta de palha, onde cabiam mais ou menos, no máximo, 50 pessoas. Então, de lá, desse ponto de partida até onde a gente chegou hoje, foi feita uma caminhada quilométrica no que tange, digamos assim, o quesito construção, edifícios e também o crescimento da igreja povo. As duas dimensões cresceram. Houve uma caminhada muito significativa, muito importante, fruto, digamos assim, de um investimento da evangelização, do trabalho. O projeto tem como inspiração as obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e busca conectar três dimensões, natureza, espiritualidade e comunidade. A gente não queria fazer uma igreja que se fundamentasse em questões temporárias, modismos ou tendências. A gente queria algo que realmente fosse perene. A igreja nasce dessa relação com o chão. Então, a gente faz um trabalho de remodelagem da topografia, recriando um território que acomoda as edificações. A ideia da paróquia tem muita relação com a forma que a gente entende a arquitetura de valores nossos, de como implantar, de como criar essa relação com o chão, com a topografia, com a paisagem. Então, o terreno da paróquia é muito grande. Então, a gente teve essa felicidade, essa liberdade de implantar os prédios. Organizando, claro, no espaço, mas com muita tranquilidade, sem ter que uma coisa ficar muito em cima da outra. E isso é um ensinamento que a cidade traz. Porque a gente vê que na cidade esses espaços livres, esses espaços abertos são muito importantes. Eles que permitem a gente ver o céu, que permitem a gente ver o horizonte, a paisagem. Então, eu acho que esses valores que a gente traz da arquitetura, que a gente sempre debateu, discutiu, acabaram sendo refletidos aqui, nesse espaço, que a gente trabalha com a topografia, posiciona os elementos, cada um numa posição que faz sentido no conjunto. Apesar de estar nos ajustes finais, a paróquia tem se consagrado em importantes premiações nacionais e internacionais. Para Éder, André e Padre Américo, o reconhecimento é motivo de alegria e orgulho do trabalho realizado. É um reconhecimento para a gente, para o Padre Américo, para a comunidade, para o pessoal que se envolveu, a empresa que construiu, que foi muito parceira, acreditou muito no projeto. Todos os consultores, os outros projetistas, acho que é um reconhecimento de todo esse trabalho. A gente não esperava que tivesse prêmios tão importantes assim. Então, esse ano, a gente teve o projeto publicado em vários lugares do mundo, em vários países. É um projeto que acompanha o nosso crescimento, praticamente. Porque, desde o início, a gente vem acompanhando até hoje. A gente está sempre aqui, conversando. Então, é uma obra que faz parte da nossa história. Cada momento, ao longo desses 10, 12 anos, nós tivemos diferentes relações com esse projeto, com a construção. E, assim, eu vejo que foi uma dedicação de muito tempo. E ter hoje isso construído é muito especial. Você poder entrar num espaço que você tanto quis ver pronto, que, assim, claro, tinha no imaginário, né, como aquilo poderia acontecer. E, assim, claro que a gente tenta abstrair, faz maquete, faz imagens renderizadas, mas chegar dentro desse espaço é uma coisa única. Com certeza, motivo de muita alegria, satisfação, de coroamento, podemos dizer assim, de um investimento de bastante trabalho, de bastante sacrifício, de ideias, de iniciativas, de criatividades para que, digamos assim, a igreja, de fato, a paróquia, se tornasse uma comunidade viva, ativa e também um pouco cativante, podemos dizer, né? Como eu disse, aqui, o povo que frequenta aqui tem as suas características próprias, né? Então, essa adequação entre as iniciativas e também as características do povo que aqui frequenta, né? Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.